Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas, com o entrevistado na casa dele, no caso a entrevistada e o entrevistador na minha casa, porque ambos seguindo as orientações das autoridades de saúde, ambos conscientes de que a pandemia não apenas não arrefeceu, como ao contrário, recrudesceu, aumentou. E nós vamos conversar hoje com alguém que está, neste momento, no pior olho do furacão deste país. Alguém que está em Manaus. A vereadora por Manaus, deputada federal pelo Estado da Amazonas, senadora por Amazonas, secretária-geral das mulheres, secretária nacional de mulheres do TC do B, a senadora Vanessa Graziottini. Senadora, a senhora está em Manaus. Como é estar em Manaus e poder ou não poder, individualmente, ajudar as pessoas que estão morrendo nas casas, morrendo nas ruas, morrendo nos hospitais, por falta de assistência da parte de quem deveria assisti-nos? Primeiro dizer da minha alegria, apesar do momento difícil de estar aqui conversando com você, eu que admiro tanto, eu que te acompanho e sei, julga o serviço que você presta à nossa sociedade. Dizer que eu fiquei até poucos dias, até pouco tempo em Manaus, tive que sair a trabalho e fui orientada pelos próprios companheiros a, nesse momento, não voltar. Então, exatamente nesse momento, eu não estou em Manaus. E quero dizer que estou muito dividida, às vezes fico achando que teria que estar agora, nesse momento, porque eu peguei o início. E as pessoas dizem, não, você ajuda mais aí. E eu digo o seguinte, nós, todas as pessoas estão evitando o máximo, quem pode trabalhar em casa, mas, lamentavelmente, essa não é a condição da maioria das pessoas, não é a condição, inclusive, daquelas e daqueles mais simples, que numa primeira fase conseguiram permanecer em casa. E eu digo isso por quê? Porque nós temos um instrumento poderoso para segurar as pessoas em casa, que seria a ampliação da ajuda emergencial, que acabou. E o Bolsonaro não fala nisso, o governo não fala nisso. Então, eu mesma sou muito criticada, eu acho que todas e todos nós, quando a gente diz assim, gente, fica em casa, mas como é que nós vamos sobreviver? Porque as pessoas precisam trabalhar e elas não entendem que essa é a obrigação do Estado, é a obrigação do governo. Você veja assim, na fase primeira, dura, dessa pandemia, a gente conseguiu, não foi porque o Bolsonaro quis, foi porque o Congresso praticamente impôs. E agora não conseguimos ainda essa prorrogação. Isso é muito ruim, porque digamos que o governo decida, Juca, ampliar. Cada dia que ele demora, uma quantidade grande de pessoas que saem às ruas para trabalhar, tipo a nossa cidade de Manaus. E isso faz com que sejam muitas vidas que vão embora a cada dia. Chegar ao ponto de que hoje as pessoas estão morrendo, olha só, as pessoas estão morrendo não só por conta da Covid, porque se infectaram, elas estão morrendo porque não têm assistência do Estado. Olha, eu digo o seguinte, Manaus, eu não abro mais. Ontem mesmo eu abri o grupo, são muitos grupos, eu abri um dos grupos e disse assim, minha Nossa Senhora, hoje não vai ter nada. Mas foi o suficiente para eu não conseguir mais trabalhar. Porque não tem quem da nossa cidade que não tenha, na sua família, que não tenha no seu convívio, perdas. Eu, por exemplo, mantive sempre um escritório político. Só do meu escritório foram três pessoas uma semana. Assim, pessoas... Uma tinha 31, 32 anos de idade e estava se preparando para casar. Aí, alguns dias depois, morreu o irmão dela. O melhor amigo da minha irmã, meu vizinho, eu via a meninada crescer num conjunto, eu morava num conjunto residencial, acompanhei aquela garotada brincando na rua, indo para o colégio de condução, pois primeiro perdeu o pai, um aposentado, mas não tinha 70 anos ainda, da Petrobras, depois perdeu a mãe. Aí, ele morreu tem dois dias e ontem morreu o irmão, ou seja, uma família. De um casal e dois filhos, morreram todos. O interior já começa a viver esse problema, você viu ontem. E isso os prefeitos já estavam alertando. Parintins, Faro, foi notícia, Faro é o município do Pará, mas que fica colado com o Iamundá, dividido pelo rio. Pelo rio Iamundá, aliás, é o lago de Iamundá. Fica Faro do outro lado. Lá morreram, acho que, sete pessoas de uma mesma família. Eu fico assim pensando, às vezes parece que a gente está dentro de um filme de terror, e que a gente vai acordar e vai ver que isso não está acontecendo. Isso não são números, Juca, isso são vidas, não é? Você não tem ideia do que uma pessoa que conviveu com você, 30 anos, a primeira pessoa que você via entrar na sua casa, passava o dia com ela, que era a pessoa que dirigia, a última pessoa que você via quando viajava para trabalhar, você não vai ver nunca mais, deixando um filho jovem. Então, é muito difícil. Eu repito, as pessoas estão morrendo, não é só por conta da Covid, é por conta da falta de assistência. E isso dói, dói demais. Senadora, é verídica a história que eu li hoje, de que há pessoas que estão fugindo do hospital para morrer em casa, porque já que vão morrer no hospital, preferem morrer junto dos seus? É verídica, e muitas não estão se internando. Você veja, uma companheira nossa, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Educação, foi da direção da CNTE, ela, os filhos e o companheiro, todos com Covid, o companheiro se negou a ir para o hospital. E aí você diz como ajudar. A corrente, o que eu estou impressionada, a gente está conseguindo segurar a situação lá por causa da solidariedade das pessoas. Aí o que o Brasil vê, a solidariedade dos artistas, é muito importante, mas muito importante. Você veja esses caminhões da Venezuela, eu fiquei muito emocionada quando eu vi. Caminhões, são cinco, já chegaram a Manaus com oxigênio, então isso é muito importante. Agora, do povo, Juca, do povo pobre, do povo simples, você sabe que eu não nasci no Amazonas, mas eu me criei lá desde menina, minha vida é lá, minha filha é amazonense, fez medicina na Universidade Federal, então eu me transformei numa amazonense. Por quê? Porque o carinho que a gente tem das pessoas de Manaus, a empatia, a solidariedade, você vê, eu costumo dizer, é um povo festeiro, é um povo festeiro porque faz festa de aniversário. Falta muita coisa para ir em casa, às vezes no eletrodoméstico melhor, mas faz festa de aniversário. Por quê? Para chamar a vizinha, para chamar o parente. São pessoas muito solidárias, e essas pessoas estão muito mobilizadas. Eu te disse, eu tenho muitos grupos, grupos de gente simples, que moram em bairros periféricos, e são essas pessoas que estão pagando oxigênio, a reposição. Agora, não é só oxigênio, sabe aquelas máscaras que usam no hospital? Eu não sei aqui o número exatamente. Quando o paciente é internado no hospital, eles dão a listinha, o medicamento tal, a máscara tal, se quiser fisioterapeuta tem que pagar, porque a unidade de saúde não dispõe disso. Então, falta tudo lá. Aí eu pergunto a vocês, que ministro é esse? Que secretário é esse? Que governador é esse que nós temos, gente? Aliás, um governador que na primeira fase comprou respirador que custava, que eram só respiradores, não eram aqueles equipamentos de uso hospitalar, que custavam 8 mil, 9 mil reais, pagou 80 mil. Ou seja, isso não é blá, blá, blá. Isso é prova, isso está provado. A Assembleia Legislativa do Estado fez uma CPI, isso publicado ao vivo, mostrados documentos, depoimentos. O governador sofreu no início um processo de impeachment, que recolheram por quê? Porque para ele se salvar, ele distribuiu o governo à Assembleia Legislativa. Então, o secretário de Saúde do Amazonas é tipo um ministro, não entende nada de saúde, nunca atua na área de saúde, mas é parente de uma deputada estadual. E assim está o governo do Estado do Amazonas. Em dezembro... Então, senadora, primeiro vamos deixar algumas coisas claras para quem nos vê. Senadora Vanessa Gaziotin é catarinense. Adotou... Eu sou amazonense. Adotou Manaus e o Estado de Amazonas desde menina. Menina. A senhora fez referência ao governador. Governador que apoia e apoiou o atual genocida que está em Brasília. Eu lhe pergunto, na sua avaliação aí política, nós estamos diante de um caso de incompetência, de um caso de corrupção, dos dois, ou, mais grave do que isso, nós estamos diante de uma política deliberada, chamada de necropolítica, até para, como algumas pessoas importantes estão defendendo, fazer uma limpeza nesta nova ordem econômica da tecnologia, da revolução tecnológica, matar boa parte da população da humanidade para que ela não pese sobre os Estados. Como é que a senhora vê essa situação? Olha, o Bolsonaro, ele sempre foi um fascista, um nazista. E a gente sabe que os fascistas e os nazistas, eles não se importam com as vidas. Eles não se importam absolutamente com as vidas. Agora, o governador do estado do Amazonas, ele, Juca, você sempre foi um homem da comunicação, então você sabe que a minha fala não vai nenhum demérito às pessoas da comunicação, pelo contrário, tem pessoas extremamente preparadas se se candidatassem hoje para ser prefeito, governador, eu acho que seriam excelentes gestores, mas pessoas preparadas, que não é o caso do governador do Amazonas. O governador do Amazonas, hoje, o Wilson Lima, ele era aquele apresentador sensacionalista de programa de televisão. Então, ele fez nome, ele adquiriu a idade falando mal da política, principalmente da esquerda, principalmente da gente. Eu era, assim, um demônio vestido em forma de gente. Eu que estive lá defendendo a Dilma, a única do meu estado, porque a bancada toda se evadiu, toda arregou, e ele dizia, o lema dele era bronca comigo. Assim, uma coisa despolitizada e na onda do Bolsonaro, e na onda do Bolsonaro. E se elegeu o governador, lamentavelmente, para a gente, para o nosso povo, num pior momento, porque é o momento da pandemia, no momento que a gente precisava de mais lucidez. Então, com isso, eu digo o seguinte, eu acho que o governador do Amazonas, ele é um oportunista. Dizem lá que por trás dele tem muitas pessoas fortes, ele era funcionário de um conglomerado de comunicação, funcionário, que dizem lá, falam que é quem está por trás dele no comando, mas ele absolutamente nada em todos os aspectos. Ele não tem autoridade, ele não tem postura, eu não digo nem exigir do governo federal, mas para pedir, para pedir, aí diz assim, ah, o governo federal sabia. Cadê uma? Você viu, por acaso, alguma publicação do governador do Amazonas indo forte para cima do presidente Bolsonaro, desse ministro general? Não dá nenhuma, porque é um, desculpa a expressão, eu não gosto de falar, mas é um pau mandado, ele não sabe, eu acho que ele não tem ideia da posição que ele está, não tem ideia, ele pensa que ele está apresentando um programa de televisão, só que o que ele está apresentando agora são mortes, e mortes, e mortes, e mortes, não é? Então, eu queria que a senhora respondesse à presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Amazonas, à presidenta Cleidinir Francisca do Socorro. Os hospitais foram desativados do primeiro pico para agora, a demanda foi bem maior, e com isso, quem está perdendo e sendo prejudicada é a população do nosso estado, da cidade, e os profissionais de saúde também, que estão aí à frente dessa batalha, dessa guerra, sem a mínima estrutura para trabalhar. nem as EPIs adequadas os profissionais estão tendo nesse momento tão difícil que está acontecendo aqui no nosso estado, um número muito grande de infectados, nossos profissionais já estão aí na frente sendo contaminados por falta de uma estrutura adequada, por falta de EPIs adequadas e chegando a muitos até a óbitos. Ela se refere, Juca, aos hospitais de campanha. Lá no ano passado, desde março, abril, logo que as coisas começaram a ficar muito difíceis, foram abertos os hospitais de campanha pelo governo do estado e pela prefeitura de Manaus. Hospitais que contribuíram muito. Eu não ia visitar amigos lá porque não pode, mas muitos dos nossos companheiros e das nossas companheiras passaram 20 dias e conseguiram superar aquela fase. Pois bem, quando foi dezembro agora em Manaus eu até as pessoas andavam na rua e eu ficava assim apavorada porque eu passei toda a campanha lá mas eu consegui e depois da campanha, não é? Fiquei e as pessoas porque a propaganda dizia isso está tudo acabando aí fechava o hospital de campanha fecharam tudo desativaram tudo agora está melhorando agora está indo embora isso. Então como se o governo dissesse a vida está se normalizando mas ao mesmo tempo que o governo fazia isso a própria prefeitura as autoridades eram alertadas pelas autoridades sanitárias pelos pesquisadores pelos infectologistas principalmente o pessoal da Fiocruz daqui eu quero render uma homenagem a eles porque sofreram muito Marcos o pesquisador Marcos Jansen todos eles sofreram muito desde a primeira hora do ano passado quando começou a pandemia porque foi o primeiro estudo registrado no CPEM eu acho no conselho de estudo daquina pois os filhos do Bolsonaro o Bolsonaro mas assim iam para cima deles para cima da família deles entendeu? sofreram assim coitados ameaçavam de mortes então esses pesquisadores todos alertando o governo do estado o município e a união de que nós teríamos novos problemas novos problemas para se prepararem aí o que que fez o governador foi a imprensa anunciou isso antes do natal em dezembro anunciou que publicou que teria publicado uma portaria restringindo a circulação de pessoas e os serviços pois bem no dia seguinte começou uma mobilização em Manaus a gente sabe principalmente orientada pelos comerciantes pois dois dias depois o governador voltou a público dizendo que estava revogando a portaria revogou porque não tem autoridade porque não tem força para segurar o que tem que ser seguro não é? agora eu fiquei pensando mas se ele está fazendo isso como é que ele não está anunciando nenhuma medida na área de saúde cadê os hospitais vão reabrir? não reabriu um hospital sequer falou em reabrir o hospital sequer falou em preparar as unidades de pronto atendimento porque grande parte dos pacientes hoje Juca não estão em hospitais porque não tem vaga estão nas unidades de pronto atendimento grande parte vai para o posto de saúde para a unidade e fica lá até conseguir até conseguir a bala do oxigênio conseguir a máscara e manda para casa e vai se cuidar em casa porque aqui não tem mais lugar e conseguir com a ajuda de pessoas então é isso que ela diz que a nossa companheira da saúde fala é um despreparo e um descompromisso eu vou dizer mas eles são genocidas eles são eles são adeptos a essa política de uma coisa eu sei eles não tem compaixão eles não tem aliás se tivessem porque se não fosse a pandemia a gente estava vivendo outro problema claro que não tão grave não vida sendo perdida mas era emprego sendo jogado para fora direitos sendo acabados porque para isso que eles chegaram no poder eu vi uma não sei se você viu depois no particular eu posso te indicar um médico do hospital universitário Getúlio Vargas é um hospital eu estudei na Universidade Federal eu fui presidente do DCE é parte da minha vida então desde que eu pude como parlamentar ajudar aquela unidade e a gente levantou muito o Lula levantou aquela universidade o próprio HUGV o hospital aí vendo um depoimento de um médico do setor de UTI é de chorar assim sabe aí depois eu procurei é você viu né eu procurei isso finalizou é um depoimento dilacerante eu até mandei mandei uma mensagem para ele ele na época lá ele deu como exemplo assim olha eu até não gosto tanto do Bolsonaro mas votei no primeiro turno e vou votar no segundo eu sei que pode não dar certo mas tem que tirar aqueles lá ou seja aquela história de que eram monstros que estavam no poder Lula Dilma a gente ele disse assim olha e deu porque eu preciso fazer o nosso primeiro intervalo sim mas essa para mim é a questão central e que as pessoas dessa questão não podem se eximir independentemente de ter o horror ou não o PT não é possível entre um genocida que fazia o discurso da tortura e o professor doce e doce como é o professor Fernando Haddad alguém ter dúvida sobre as pessoas não importa partido não importa coisa alguma as pessoas ninguém pode se eximir disso eu vou fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com a senadora Vanessa Graziotti Converso com a senadora do estado de Amazonas Vanessa Graziotti secretária nacional de mulheres do TC do B o partido comunista do Brasil e para começar esse bloco nós vamos ouvir o jornalista Jonatas Campos do programa Central do Brasil da TVT Olá Juca é sempre um prazer participar do seu programa lembrando que a Central do Brasil volta ao ar em sua segunda temporada agora no final de janeiro todos os dias de segunda a sexta-feira às oito horas na TVT Senadora Vanessa é a minha solidariedade com todo o povo do estado Amazonas a partir da senhora que representou e representa tão bem o estado minha pergunta é sobre política internacional porque nós vimos que o estado da Venezuela presidente Nicolás Maduro ofereceu uma ajuda ao estado do Amazonas e em pouco mais de 48 horas essa ajuda se concretizou então eu queria fazer eu queria que a senhora fizesse uma comparação com as declarações do presidente Bolsonaro de que iria mandar um avião para os Estados Unidos trazer oxigênio para o estado para as pessoas a comparação entre a relação dos países da América Latina ou seja a Venezuela com todo esse ataque que sofre em 48 horas já havia disponibilizado a ajuda que havia prometido através do seu chanceler e essa conversa do presidente Bolsonaro que é aliado do presidente Trump o ex-presidente Donald Trump de que traria ajuda dos Estados Unidos e eu gostaria de saber de vocês se isso se concretizou olha sobre a Venezuela a gente conversava antes de entrar aqui no ar eu e o Juca que foi uma cena assim emocionante vendo primeiro os caminhões passarem pela fronteira Santa Helena lá de Roraima com a Venezuela eu já fiz bastante esse trecho de carro porque é engraçado né a gente que é do Amazonas a gente vai de carro até Venezuela de lá para América Central até para América do Norte se quiser mas a gente não vai de carro para o nosso próprio país né diferente da década de 70 que quando eu era menina ainda e que todo mundo ia de carro porque tinha BR319 né então foi uma emoção quando os caminhões chegaram lá e já estão em Manaus ou seja aí o Juca dizia assim é a política é necropolítica para se livrar bom isso é uma coisa assim bastante complicada mas sem dúvida nenhuma é parte da política que nós vivemos né em todos os seus aspectos né porque você tem um contingente de pessoas hoje descartáveis que não tem trabalho e que dificilmente conseguirão o formato produtivo não é e na área da saúde tem gente que pensa assim também só que foi tão devastador está sendo tão devastador que está levando inclusive pessoas de alto poder aquisitivo alto poder aquisitivo né está levando porque hoje a falta do oxigênio em Manaus não atinge só os hospitais públicos atinge os hospitais privados também né então todos aqueles aquelas que sempre jogaram pedras na Venezuela e eu lembro eu, Requião e Lindbergh indo à Venezuela né a gente teve um grupo lá de parlamentares senadores que foram para meter o pau para dar asas a oposição lá do governo do Maduro naquelas várias tentativas de golpes né que a Venezuela sofreu o governo da Venezuela sofreu desde Hugo Chaves aí a gente não pode ficar assim vamos lá também vamos ver a nossa parte e o que que a gente viu lá muito sofrimento muita falta de insumos por quê? por conta de um boicote econômico não é porque não tem um povo que não queira trabalhar não porque um boicote como os Cuba sofre até hoje há décadas mas sobrevivem sobrevivem então eu fico pensando o que que se passa pela cabeça das pessoas né receber o oxigênio da Venezuela o Bolsonaro já disse não, não foi a Venezuela que mandou não foi o Ache Martins se a Venezuela não quisesse os caminhões não saíam então foi a Venezuela sim foi a Venezuela sim foi o governo da Venezuela sim que mandou ajuda para nós aqui não é? então penso assim porque muita gente olha muita gente lá do meu estado da minha região principalmente pensa em Venezuela sabe no que Juca? não pensa nas pessoas não pensa em Margarita onde eles iam passar as férias era o balneário porque ia de carro aquela praia de Margarita tudo muito mais barato e hoje eles ficam meio assim de ir até lá mas enfim é um nível de solidariedade que eu comparo eu comparo sabe a que? é o que eu falava do povo de Manaus é um povo pobre humilde que ajuda é a mesma coisa que está acontecendo com a Venezuela eu não vejo a hora de chegar as conclusões ou ver o avanço das vacinas que estão sendo produzidas em Cuba agora tem a Soberana 2 também tem a Soberana 1 e a Soberana 2 não é? e isso mostra o quão atrasado nós somos hoje não sei se muita gente que está te ouvindo te acompanhando aqui acompanhando a TVT se reparou prestou atenção numa das notícias que eu considero mais graves mais graves o fato de que o Brasil em outubro não apoiou no âmbito da Organização Mundial de Saúde o pedido da Índia foi o único país em processo de desenvolvimento que não ficou com os países em processo de desenvolvimento ou seja com os mais pobres se aliou aos Estados Unidos à União Europeia e ao Japão para dizer não à quebra da patente da vacina se tivessem aprovado a quebra da patente da vacina naquela época o mundo inteiro hoje teria vacina para todo mundo você tem ideia do que é isso? nós estamos com 6 milhões que foram distribuídos 4 milhões e 800 para serem liberadas pela Anvisa que já estão no estoque do Butantan e os tal 2 milhões que o Bolsonaro diz que vai vir e parece que não virá da Oxford lá da Índia então se a gente somar 6 com 4 4 e 800 com mais 2 6 com 4 10 e 800 com mais 2 2 e 800 não dá para vacinar as duas etapas as duas doses sequer nos profissionais de saúde e quando isso acabar olha a revolta que vai ser do povo quando isso acabar eu sei porque eu estou acompanhando os idosos os estados os municípios estão abrindo para as pessoas se inscreverem vai ser uma imagina acaba a vacina a pandemia se alastrando porque eu respeito muito o doutor Nicoleles eu respeito muito os pesquisadores todos eles e eu ouço a mesma coisa de todos eles se não houver medidas mais rígidas o Brasil as cidades brasileiras poderão se transformar numa Manaus poderão se transformar por quê? por conta de uma reinfecção por conta de uma nova cepa uma mutação que também não é conversa fiada tudo está sob estudo mas isso já é colocado inclusive em Manaus que atinge jovens que furem a senhora fez referência a mais uma mentira do genocida com essa história da White Martins como se a White Martins fosse soberana na Venezuela ela resolve o que ela faz o gás que estava lá não foi comprado pelo governo mas ele mente também em relação ao STF ao dizer que o STF o amarrou o proíbe de combater a pandemia delegou aos governos estaduais e municipais eu gostaria de ouvi-la a esse respeito porque eu sei que muita gente por incrível que pareça acredita nesta pataquada olha acredita nessa e acredita em muitas outras mentiras do Bolsonaro porque se não acreditassem você veja está caindo muito o nível de aprovação dele perante a opinião pública e eu reputo isso principalmente ao fim da ajuda emergencial principalmente mas com o fim da ajuda emergencial as pessoas vão parar de focar muito no que ele diz e começar a prestar mais atenção se é de fato verdade ou não o que ele diz então veja o que o Supremo decidiu e a nota do Supremo o Supremo teve que soltar uma nota e por que será que o Supremo soltou uma nota por conta disso porque muita gente ainda acredita no Bolsonaro aquilo que eu dizia Manaus está morrendo gente mas tem muita gente que não acha que é a culpa do Bolsonaro e ainda xinga quem critica Bolsonaro então o que eles estão dizendo a culpa é dos governos anteriores que não investiram na saúde não é do Bolsonaro o coitado do Bolsonaro pegou isso e eles têm uma comunicação assim é uma comunicação que a gente tem que estudar eu sei que a gente está estudando mas a gente tem que fazer frente porque é muito poderosa a comunicação deles eu gosto muito de repetir o Postman que estava à frente da fundação do PT não é? gosto muito do Postman trabalhei muito com ele quando estive no congresso e me impactou muito uma questão que ele disse mas eu disse olha as pessoas vivem em assembleias vão em torno de 200 quantas 200 milhões de pessoas sei lá 80 milhões de pessoas já estou dizendo a população do Brasil 80 milhões de pessoas participam semanalmente de assembleias mas são as assembleias de Deus aí você pergunta está falando quanto a religião não eu mesmo sou crente eu sou fui batizada eu sou crente eu estou me referindo àquelas pessoas que usam a religião para distorcer a verdade usam a religião para enriquecer para desviar recursos do povo pobre é isso que eu estou falando para não confundirem aqui então a comunicação dele é muito forte ele mentiu a mentira foi tão forte que o Supremo soltou uma nota a decisão do Supremo qual foi? os Estados a esperança a esperança né senadora é que aconteça aqui o que aconteceu nos Estados Unidos onde também chegou à presidência um presidente mentiroso com esta política das fake news e felizmente foi apeado do poder nós vimos estamos gravando exatamente no momento em que Joe Biden está assumindo a presidência nos Estados Unidos quem sabe esse dia esteja próximo do nosso país eu queria ouvi-la em relação a um outro fato grave este causado pelo procurador-geral da república o senhor Aras que nos ameaçou com o estado de defesa ou não foi uma ameaça? foi claro que foi como o Bolsonaro disse há uns dois dias que a democracia ela só persiste ou persistirá de acordo com a concordância das forças armadas agora por parte do Bolsonaro veja essa é uma velha tática dele a tática toda vez que ele se vê acuado que ele se vê denunciado ele parte para o ataque é aquela velha história na política e na vida que a melhor forma de defesa é o ataque e o Bolsonaro melhor do que ninguém sabe disso ele ataca onde? ele ataca a democracia só que partindo do Bolsonaro a gente sabe que é desejo dele não é só uma como é que se chama uma tática manjada velha é o desejo ele só não fechou o nosso regime democrático ele só não atentou contra o nosso regime democrático porque ele não tem força assim como esse que você disse lá nos Estados Unidos menos importante de quem entra é quem está saindo então isso é importante e a gente viu o presidente dos Estados Unidos ele só saiu só largou o carro porque ele não reuniu forças ele tentou um golpe ele provocou mortes genocida tal qual o Bolsonaro e tentou com senadores deputados do congresso americano com que o segurasse no poder não conseguiu igualzinho o Bolsonaro igualzinho então ele usa o Aras é uma vergonha aliás é uma vergonha o Ministério Público não ter entrado com nenhuma ação contra o governo federal uma ação no mínimo de pressão para que o governo federal adotasse medidas importantes para resguardar vidas quem entrou com essas ações e a gente está vendo aí uma série de liminares dos ministros Lewandowski e outros foram os partidos políticos foram as entidades porque o Ministério Público mesmo aí vir com essa 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 ameaça é ameaça sim agora para a nossa sorte eles não têm força suficiente ainda bem espero e espero que e você tem sido uma peça fundamental nisso do esclarecimento das pessoas sabe isso é muito importante a gente precisa trazer as pessoas para o lado de cá eu sei que tem muita gente que como você diz odiava quem estava no poder mas eles foram tão bombardeados com mentiras eles foram eles acham que o Lula é um ladrão é o maior ladrão do planeta eles acham que a Dilma é a maior corrupta não tem um processo contra ela eu digo assim olha eu convivi lá só lá em Brasília há 20 anos então eu conheço todos com o Bolsonaro eu nunca troquei uma palavra eu fiquei 12 assim do lado dele eu ainda ia meio de lado para não ter o perigo de esbarrar nele mas não era eu ninguém trocava a palavra com ele porque o Bolsonaro sempre foi isso sempre foi de só subir à tribuna para elogiar a tortura para falar mal das mulheres porque é um misógino é um machista fala mal de homossexual e isso foi o Bolsonaro então eu sei que de fato a gente não pode também querer tapar o sol com a peneira corrupção houve houve aliás o sistema que a gente vive é um sistema que favorece a corrupção que leva à corrupção esse é o sistema capitalista então houve corrupção houve acho que o governo pecou e eu faço parte fiz meu partido fez parte porque talvez não tivesse enfrentado como deveria ter enfrentado agora os grandes corruptos fizeram o golpe os grandes corruptos continuam no poder são líderes na verdade minha senadora na verdade a anticorrupção dos que fizeram o golpe se limitava a dizer olha tem umas pessoas roubando aquilo que nós sempre roubamos vamos parar com isso que nós queremos voltar a roubar não foi nada diferente disso eu vou ter que fazer mais um intervalo e voltaremos em seguida converso com a ex-senadora pelo estado de Amazonas Vanessa Graziotin secretária nacional de mulheres do partido comunista do Brasil catarinense que adotou Manaus adotou o estado de Amazonas para a vida tem uma filha manauara amazonense e eu queria agora senadora Vanessa Graziotin que a senhora ouvisse uma pergunta de uma jovem que nós vamos ouvir muito falar pela frente da história política desse país ela acabou de ser candidata bateu na trave a candidatura a vereança dela pelo PT aqui em São Paulo a senhora vai ouvir uma pergunta da educadora popular Luna Zaratini Oi Juca Oi Vanessa aqui é a Luna eu sou educadora popular coordeno a rede de cursinhos populares Elza Soares e faço parte do movimento popular de juventude indesparada queria fazer algumas colocações uma pergunta para a Vanessa sobre a situação política a gente tem vivido uma grave crise econômica política sanitária principalmente produzida por esse governo Bolsonaro que tem uma política de morte a gente viu cenas de caos de calamidade e acho que foi o caso de Manaus com a falta de oxigênio com hospitais superlotados com pessoas morrendo por asfixia ao mesmo tempo a gente viu o pior Enem da história com 50% de abstenção mas mesmo assim com salas lotadas com aglomeração sem seguir protocolos de segurança mínima e as pessoas tiveram que escolher entre uma vaga na universidade e se proteger ou não do covid-19 então é muito grave o descaso desse governo e eu queria saber um pouco de como andam as mobilizações como a população tem reagido se a população tem responsabilizado esse governo e qual que é o papel dos movimentos sociais da esquerda no fora Bolsonaro em 2021 porque eu acho que essa é a nossa tarefa urgente acabar com esse governo muito obrigada espero aí a resposta gente ver a Luna falando assim eu fui de esperança eu conheço a Luna você sabe que eu e Lindbergh a gente tem um canal que tá aí meio parado ele agora foi candidato a vereador e eleito vereador no Rio de Janeiro mas a gente teve pessoalmente com a Luna num bate-papo muito bacana ela era da diretoria da Uni eu concordo com você viu ela vai longe e eu tô ela falando assim eu pensando como eu tô ficando velha eu fui colega do pai dela que é um grande deputado federal meu amigo e do avô que também foi deputado federal e do avô então imagina vamos fazer de conta que a gente não falou isso eu fui colega do avô Vanessa da clandestinidade nossa Zaratine nossa senhora eu não cheguei a ser da clandestinidade eu fui um pouco depois porque eu era aluna na década final da década de 70 quando a gente lutava contra a ditadura militar eu nunca esqueço que o Figueiredo foi a Manaus o Figueiredo o presidente Figueiredo foi a Manaus a gente reuniu éramos poucos na época do movimento estudantil nós nos reunimos e ele ia fazer um comício na Bola das Framas quem não conhece a Bola das Framas fica junto ao Distrito Industrial de Manaus a gente não vai acabar com o comício dele a gente acabou porque a gente nós nos dividimos dois para cada fábrica e a gente ficava na porta da fábrica os operários eles iam ter que pegar os ônibus para ir até o comício e a gente dizia gente não pegue o ônibus não vamos lá pois a gente esvaziou o comício a gente esvaziou foi uma coisa assim mais linda da minha vida isso é aluna viu gente então como aluna eu conheço tantos outros jovens que a gente precisa muito deles e ela falava como a gente mobilizar primeiro eu acho que é isso porque ninguém faz nada se não tiver convicto daquilo então primeiro a gente tem que enfrentar essa guerra ideológica que a gente vive ela falou do Enem e passava assim um filme pela minha cabeça o ministro da educação teve a cara de pau dizer foi um sucesso mas como um sucesso 52% quase de abstenção como que foi o sucesso Manaus não teve Enem graças a Deus a justiça cancelou e o Bolsonaro não conseguiu reverter então não teve Enem Manaus menos mal mas não devia ter tido no Brasil inteiro e mais adiante faria mas não é só isso do ministro o ministro é aquele que diz assim que mulher deve obediência aos homens então o que espera de um governo desse e tem que ter claro que quando diz assim que mulher deve obediência ao homem diz que mulher é inferior do que o homem então se a mulher é inferior ao homem a mulher pode ter um proprietário pode ser o homem pode ser o proprietário da mulher isso leva ao feminicídio isso leva à morte hoje mais de 40% das famílias são sustentadas são providas por mulheres então se a gente está fora para trabalhar a gente tem que ter o mesmo direito a gente tem que ter o respeito tem que ter o mesmo espaço na política tem que ocupar os espaços de decisão ao lado dos homens mas olha como a gente mobilizar eu já peguei aqui porque eu já disse eu vou de qualquer jeito vai ter uma carreata você sabe né a frente Brasil popular a frente sem medo eu espero que todo mundo não quer nem saber quem vai tem gente aí desses tucanos que eu detesto que eu odeio que fizeram um golpe mas vão para lá pega o carro deles e vão para lá também a gente pega o nosso e eles que pegam o deles vão vão tem gente que esculambava não tem problema vai lá vai ficar no carro deles a gente fica no nosso carro mas uma carreata do Brasil inteiro olha eu estou botando muita fé nisso viu no próximo sábado agora eu estou com o card aqui já espalhei para quem eu pude e aí eu lhe pergunto e aí eu lhe pergunto com sua experiência política inclusive de convivência com as forças armadas porque com a sua experiência num estado em que a presença das forças armadas sempre foi uma presença fundamental a senhora tem alguma esperança de que quem pensa no exército nacional nas forças armadas esteja percebendo o quanto este governo está contribuindo para desmoralizar a imagem das forças armadas a tão tão custosamente recuperada depois do período da ditadura ou a senhora acha que não que o nosso exército está eu quero dizer que essa pergunta ela é muito delicada e que a resposta é muito pessoal minha viu mesmo porque no partido a gente tem assim um debate profundo você sabe que quando o Aldo Rebelo teve no ministério foi ministro da 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 defesa assim como ministro da defesa foi Jacques Wagner Perpetua Almeida deputada que hoje é líder da bancada teve numa secretaria importante do ministério ela presidiu a comissão de relações exteriores do congresso eu mesma tinha muita proximidade como você diz com as forças armadas aeronáutica marinha mas principalmente exército general Vilas Boas era um amigo de convivência muito próxima eu quero dizer que eu fiquei assim eu sofri uma das decepções que eu sofri na vida foi com o general Vilas Boas general Vilas Boas a gente viajou muito pelo Amazonas ele comandou ele foi ele foi titular do comando militar da Amazônia ele tinha como você diz uma fala uma visão progressista das forças armadas de nacionalismo de desenvolvimento de defesa da democracia e do papel dos militares aí fez aquele twitter que foi uma ameaça também diferente de hoje porque se eles tivessem um apoiamento hoje que tinha uma época o Bolsonaro já tinha feito golpe então o Vilas Boas teve um papel assim terrível no encerramento no golpe que a democracia brasileira sofreu mas eu acho sabe o que eu acho que falando isso a minha opinião pessoal é que as forças armadas estão muito envolvidas sempre estevem muito envolvidas com o Bolsonaro esse negócio de que não muito envolvido eu luto há muito tempo que eu digo assim mas peraí vocês são contra o Bolsonaro mas ele vive nas atividades de vocês ah mas porque ele é militar era o que dizia então pra mim as forças armadas estiveram muito presentes em tudo de errado que o Bolsonaro fez e pra ele chegar onde chegou ajudaram e ajudaram muito nosso desafio agora é mostrar que eles estão sendo desmoralizados ou eles saem de lá ou eles se desmoralizam de vez eu acho que eles sim precisam dar uma guinada agora e uma abandonada a essas atitudes genocidas antidemocráticas bárbaras eu diria cometida por Bolsonaro porque olha aquele papel e o papel de Rodrigo Maia senadora Vanessa ele perdeu a chance ou está perdendo a chance de entrar pra história de fazer mesmo que seja agora no fim do mandato dele como se fez na América do Norte no fim do mandato do Trump votar um impeachment pra votar porque não sei qual é a sua posição a minha é muito clara e eu acho que a hora não é de cálculo político a hora é humanitária não é a economia seu idiota não é a política seu idiota é a humanidade seu idiota que está em jogo estou errado? não não está errado e eu pelo que conheço o Rodrigo primeiro que do ponto de vista do projeto de país nunca a gente teve ilusão com o Rodrigo Maia porque ele sempre foi um neoliberal convicto ele e tantos outros voltaram atrás da questão da privatização do sistema único de saúde por conta disso quer dizer ah então eles eram burros porque precisa morrer gente pra eles saberem do papel do sistema público de saúde tenha santa paciência é porque eles ficaram sem condição política de sustentar a privatização do sistema de saúde então eu nunca tive ilusão nenhuma com o Rodrigo Maia no que diz respeito ao projeto de nação ele teve um golpe teve tudo agora acho que ele também tá por aqui com o Bolsonaro e não botou nenhum impeachment pra votar porque ele tinha a esperança minha opinião de ser novamente candidato a presidente da Câmara então ele não podia ficar mal nem com um lado e nem com o outro e com você eu concordo também eu acho que sempre é tempo e é tempo mesmo porque o principal cálculo como você diz agora é vida então quanto maior a pressão maior fica a chance de salvarmos vidas não é? então eu acho que aliás tiveram outros pedidos agora nesses dias de impeachment inclusive dos partidos de oposição então eu acho que ele estaria sim prestando um grande serviço à sociedade fazendo isso porque ele colocaria senadora com todo o seu conhecimento pra quem não sabe aliás eu não disse a senadora entre outras coisas é formada em farmácia portanto é uma profissional da saúde e tem conhecimento desta área eu queria que a senhora num esforço enorme de síntese porque nós infelizmente temos só mais 3 minutos eu queria que a senhora fizesse referência a questão do tratamento precoce é aquilo que mais me preocupa além da falta da vacina nós temos uma parte da população recusando a vacina gostaria de ouvi-la sobre esses dois temas então primeiro o tratamento precoce já na na iminência desse caos de Manaus o Ministério da Saúde não só o ministro esteve lá mas mandou uma das suas secretárias secretária no caso importantíssimo acho que até em educação e saúde do Ministério da Saúde do Brasil que era secretária desde a época do Temer foi uma das lideranças contra o programa Mais Médicos no Brasil ela foi em Manaus fazer sabe o que? rodar as unidades de saúde pedindo tratamento precoce com cloroquina com remédios para parasitas anti vermífugos essas coisas que não tem comprovação nenhuma ela não foi muito lá bem recebida porque as unidades muitas delas não aceitaram pois eles não fizeram um ofício formalizando isso dizendo que tinham que estabelecer isso isso é um absurdo gente e não precisa ser farmacêutica não precisa ser médica minha filha é médica ela atua na saúde básica então ela está com ela diz olha mãe o problema você não tem ideia das consequências da covid não pense que depois que a pessoa se salvou ela fica bem não fica sequelas sequelas muitas vezes muito graves não é? então isso é um absurdo o Bolsonaro com esse negócio de cloroquina o próprio ministro com o negócio de cloroquina é um absurdo e o segundo que você falou a vacina as pessoas que se recusam que não querem vacina gente é muita não é só gente que não estudou não é gente estudada eu conheço eu convivo é porque sabe muita gente diz que não quer porque tem o direito de não querer e não quero porque posso ter outros problemas de saúde não existe não existe isso gente a vacina ela é segura e você tem a obrigação de tomá-la não por você mas pelos outros porque se você não está preocupado com a sua saúde se preocupe pelo menos com a saúde daqueles que estão ao seu redor não é? então eu acho que a vacina tem que ser obrigatória é claro que é obrigatória tipo o voto ninguém vai pegar ninguém no cabresto e levar para vacinar mas conforme você determina uma obrigatoriedade você mostra para as pessoas que ela é importante não é? que ela é importante então tem de fake news para vacina é o que não falta e lamentavelmente esses pastores dos quais eu falei aqui eles difundem muito isso vai botar RNA vai botar Chiba o que é isso? não vai mudar nada não vai haver nenhuma mutação pelo contrário vai salvar vidas e eu acho que o nosso foco principal hoje é a vacina e para a gente ter a vacina a primeira delas é arrancar Bolsonaro porque a hora que a gente arranca Bolsonaro é a hora que a gente consegue mobilizar o país para ter a vacina porque nós não temos a vacina até hoje por culpa dele eu não tenho dúvida disso eu não tenho dúvida disso a culpa é dele Jair Bolsonaro está lá o congresso senadora ministra Graziotin muitíssimo obrigado espero poder voltar a conversar com a senhora numa circunstância muito melhor é visível a sua emoção brilho dos seus olhos eu quero dizer a você que nos vê que eu estou pronto para tomar a vacina daqui o braço que se a vacina causasse alguma mutação por exemplo de fazer um terceiro braço eu daria também o terceiro braço para ser vacinado vacine-se quando houver a vacina porque você não vai virar jacaré lembre-se que toda quinta-feira nove e meia nós temos um encontro marcado aqui na TVT e lembre-se também que apesar de tudo com tudo que estamos vivendo desesperar jamais este programa tem apoio cultural da CNM Confederação Nacional dos Metalúrgicos e aí e aí e aí Obrigado.